Selecionar objetos arrastando o mouse por cima deles. Bom, como é que funciona isso? Geralmente, normalmente, na verdade, quando você vai selecionar algum objeto, você tem que passar o cursor em volta dele ou clicar nele. Mas com essa dica, basta você pressionar a tecla Alt e se você arrastar o mouse e tocar no objeto, você solta o clique e automaticamente ele é selecionado. A gente pode fazer isso com qualquer objeto e não necessariamente a gente precisa envolver todos os objetos na seleção. Se eu segurar a tecla Alt, correr aqui, encostou no objeto, posso soltar o que ele está selecionando. Dicasinha rápida, mas é muito boa, muito eficaz.